Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva pelo Nordeste sendo apresentado aqui no canal Desbravando o Sertão. Música A natureza de Deus a é, Senhor! Uhul! Vai lá, vá por cima do bar! Deus é muito bom! Uhul! 13 de março de 2024, São Vicente do Ceridó. Começou a chover, de leve, já tá pingando as goteiras. Previsão pra muita chuva, viu? Sítio Pedra d'água dos Martins. O que é isso? Chuva no sertão! Carnaíba, Pernambuco! Chega! Um... Uhul! Ah! Nossa! Queim dos Martins! Cuidado a chuva E aí a gente veio fazer o resgate de alguns animais, socorremos pelo menos os cachorros e algumas das galinhas, mas a maioria já estava tudo morto, é um momento de aflição, o coração ainda se encontra muito aflito e é isso aí pessoal, acho que foi algum assunto. Que chegou a quebrar, mas vamos segurar na mão de Deus, pedir que ele pelo menos sustente as nuvens para não chover mais. Boa tarde Lucas, no canal Desbravando o Sertão, aqui é Caio do Sinti Casais, município de Surubim, Pernambuco. Hoje, 13 de Março de 2024, a chuva chegou, graças a Deus. Valeu Lucas, um abraço. E aí 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 13 de março de 2024, chuva boa! Água seca, 13 de março de 2024, chuva boa! Graças a Deus! Eita chuvinha boa nesse momento, aqui na cidade de Sosfigo, chuvinha boa, chuva boa! Está vindo mais ali, olha o jeito que está ali, dobrado, chuvinha boa! Olha aí, olha o que é água aí, olha, nos patos aqui perto do hospital, olha! Olha aí, olha o açudo, olha! Não passa um monte de carro não, que está dando a cintura! Olha aí, dando a cintura a água, olha! Aqui nos patos, está alagado de água! Aqui, olha! Aqui perto do hospital, olha! Encheu tudo! E agosto! João Pessoa, 13 de Março, muita chuva nesse momento aqui em João Pessoa, final de tarde João Pessoa, muita chuva também Ó gente, aqui é o terreiro com o Natal, muita chuva Bom dia gente, bom dia a todos vocês aí Hoje na cidade de Remejo amanheceu assim ó Nevoeirozinho, neblinazinha fininha Ó, pra lá tá chovendo Neblinazinha fina né, são sete e meia da manhã Choveu duas vezes Bom dia meu amigo Lucas Do canal Desbravando o Sertão Veja aí E todos os Seus Inscritos, olha aí como está a nossa Maceió Hoje Comecei hoje chovendo, truvejando e relampeando Pense Olha aí ó, como está a nossa Maceió Olha aí ó Do lado da praia ali ó Praia de Jatiuca Aqui ó Rua Santo Antônio ali Olha aí gente, como está a nossa Maceió É uma maravilha Deus abençoe a todos Canal Desbravando o Sertão Bom dia meu amigo Lucas Bom dia meu amigo Lucas No canal Desbravando A cidade aí da pecuária Itapetinga, Bahia Vamos que vamos Ó, chuvinha boa Boa noite meus amigos do canal Desbravando o Sertão Aqui em Senhora do Bocu Chove Olá pessoal A 11 horas e 58 minutos Da noite Dessa quarta-feira 13 de março João Pessoa 13 De março O tempo está fechado Vai cair muita água João Pessoa Aqui no centro João Pessoa Muita chuva mesmo Tchau Fui O tempo que eu quero Obrigado.